São 68, versículo 4, escala Eu sou de carinha do mar, sinto meus pés, sinto olharem E o que eu fiz com o sol, então, quando eu me venho na terra, mas bem-vindo, é a luz É a luz, é a luz Deus que me conduz É quando te amava, porque me sentia, eu me sentia Sua natureza final, eu mostro, olha pra tudo, é de comida e coração De coração Hoje, de coração, vou sempre te amar Eu vejo o que aconteceu Bem em volta de você Andando sobre o cu e a grinha Eu vejo a torência brilha pra mim Andando sobre a areia do mar Sinto meus pés E morar em tudo O infinito do coração O que eu fiz com o sol, então, quando eu me venho na terra, mas bem-vindo, é a luz É a luz É a luz Do Deus que me conduz E morar em tudo O que eu fiz com o sol, então, quando eu me venho na terra, mas bem-vindo, é a luz O que eu fiz com o sol, então, quando eu me venho na terra, mas bem-vindo, é a luz 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 Do que eu fiz com o sol, então, quando eu me venho na terra, mas bem-vindo, é a luz De coração você não te ama A Rua na Adonai, Elomé Ela é rolando Chegou a cor E a Viva O que é assim Bendito seja o Senhor Nosso Deus Em todo o universo Porque puja a sua palavra Todas as coisas existem A Rua na A Rua na A Rua na A Rua na Mexendo toda a perna pra me procurar É tarde de outra parte se te encontra Não tem um novo jeito a nossa te explicar Eu tenho muitas coisas para te dizer Eu tenho muitas coisas para te dizer São coisas que estão dentro do meu peito São coisas que precisam me desabar E não são vocês Estou aqui Estou aqui pra te falar São coisas que estão dentro do meu peito Música 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 Boa noite. 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 A CIDADE NO BRASIL Música 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 Se liga, se liga para mim Se liga para mim Pente a mentira e estou cheio por favor Pra cá a solução tem mas quem anda é pobre Pôr a lupa, a dor revoluciona A solução vai novidar O olho da porta da dor traseira O povo é consciência que está dentro Se cala, é seu valor Se liga para mim Se liga, se liga para mim Se liga para mim Fica 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 sentado na frente da TV Faça a força pra entender A intenção é esconder de você O que é fácil de entender E se sentado na frente da TV Faça a força pra entender A intenção é esconder de você O que é fácil de entender A intenção é esconder de você Você me ajuda O que é fácil de entender Se eu souber Coisas de neve O que é útil Fica 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 Eu fico aqui, olhando tudo isso Eu fico aqui, tentando me ver Eu fico aqui, eu não vou ter coisa Eu fico pensando, eu fico olhando Fica pra mim Fica pra mim Fica, fica, fica Fica pra mim Fica pra mim Fica Fica pra mim Fica pra mim Fica pra mim Já, já é nosso argumento Acertinho nessa boca Temos, temos, temos aqui É a nossa, meu amigo Já, já é nosso argumento Transformar 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 Estões vencidas Estões vencidas Na direção de trás Na direção de trás Transformar 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 Música Transfam, transforma, transforma Transfam, transforma Eu resolvo o que o povo poderia Reaconsumou o que a honra poderia Reaconsumou o que o povo poderia Reaconsumou o que o povo poderia Transforma Turns, transforma Brasso Amar 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 Música Música Eu tô dentro de seus olhos Eu vejo a minha própria imagem Igual a nosso sentimento Vontade de ter liberdade Procuro com meus próprios meios Chega, chega No fundo do seu sentimento Hoje estou sem parar A parca de não tem contamento O quente que estou e a polícia Chega, arrumada, treva os dentes Massacra quem quer liberdade Em teu seio sangra Manha, brinca, manha, brinca Manha, brinca Ei, teu seio sangra Manha, brinca, manha, brinca Manha, brinca África 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 Vontade de ter liberdade Procuro com meus próprios meios Chega, chega Chega No fundo do seu sentimento Seu silício estou sem parar África 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 Vontade de ter liberdade É uma missão de todo em poesia Poesia Mais uma vez J.P. 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 É, uma passagem da vida é É para você, aonde estiver Esta mensagem é É uma passagem da vida é É para você, aonde estiver Esta mensagem é É uma passagem da vida é Oh, yeah, oh, yeah Eu creio é o maior sobrevento Você encontra já A felicidade Eu creio é o maior sobrevento Eu creio é o maior sobrevento Eu creio é o maior sobrevento É uma passagem da vida é É para você, aonde estiver Esta mensagem é É uma passagem da vida 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 é É uma coisa real É uma passagem da vida é